Olá, bom dia pra você, um ótimo dia nessa terça-feira, dia de feriado, 10 horas e o boletim em tempo começa agora. Na noite dessa segunda-feira os bandidos se deram mal. Dê uma olhadinha aí no nosso resumo de notícias. Na Compensa, Zona Oeste, dois homens tentaram roubar a arma de um vigilante no centro de convivência da família Madalena Arcedal. O vigilante reagiu e conseguiu atingir um dos criminosos na perna direita. De acordo com a polícia, o outro bandido estava com um revólver calibre .32 e conseguiu escapar. O suspeito ferido foi socorrido pelo SAMU e levado ao pronto-socorro 28 de agosto. Na Zona Norte, Alan Alves de Souza, de 22 anos, e um homem ainda não identificado, foram mortos a tiros. Segundo a polícia, a dupla é suspeita de fazer arrastão a passageiros de ônibus e realizar outros roubos durante a tarde e noite desta segunda-feira. O primeiro corpo encontrado foi o de Alan de Souza, no loteamento Rio Piorini, na colônia Terra Nova. A vítima foi atingida com um tiro em uma das coxas. Já o corpo do outro homem foi encontrado no Santa Etelvina e a vítima foi atingida no abdômen. Os crimes devem ser investigados pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. E ainda na Cidade Nova, Zona Norte, Leonardo Ossani dos Santos, de 25 anos, foi agredido por populares. Segundo os moradores, ele tentou roubar uma pessoa na parada de ônibus. Ele foi encaminhado ao pronto-socorro Platão Araújo, na Zona Leste. Um adolescente foi apreendido depois de tentar matar um aluno em uma escola pública da Zona Leste de Manaus. Ele também teria ameaçado de morte uma professora. O vídeo mostra o momento em que o adolescente de 14 anos invadiu o refeitório da escola, pegou o estudante pela nuca e atirou contra ele. A tentativa de homicídio foi em abril deste ano. Segundo a polícia, o menor infrator havia sido contratado por outro adolescente para tentar matar a vítima por causa de uma namorada. Ele foi naquele momento para executar o garoto, né? Não foi para roubar, não foi um latrocínio, é o que você observa. Só não aconteceu porque o garoto mexeu a cabeça e não pegou a bala nele. Segundo a polícia, o adolescente disse que conseguiu a arma com um amigo também menor de idade. E em junho deste ano, ele teria ameaçado de morte pelo menos duas vezes uma professora da escola. Ele ameaçava porque a professora não se omitia, né? Ela não se omitia. Quando ele estava na redondeza ou quando ela via uma outra situação de periculosidade, ela entrava em contato com a polícia e por conta disso realizava ameaça. Segundo a polícia, o adolescente não era mais aluno da escola, mas sempre estava pela redondeza. Ele também é acusado de roubar alunos do colégio. O Ministério Público decidiu que ele vai ser internado provisoriamente por 45 dias. E as águas do rio Madeira já começaram a baixar, melhor para os pescadores que comemoram a fartura do pescado. Quem mora às margens do rio Madeira já percebe a vazante do rio. Continua secando. Quando chega o repiquete, a água branqueja, o margem que já está. Todos os dias, Antônio Félix realiza a medição pluvial para ver como está o nível do rio, que hoje mede aproximadamente 7,8 metros. Em outros pontos do rio chega a estar 5,2 metros, como no Rosarinho, município de Altazes. A tendência é ser uma vazante, pode até não igualar, mas ela vai chegar perto da última vazante, se não ultrapassar. Pois é, mas tudo depende do geral, da hidrelétrica, que ficaram lá, que a gente está influindo muito na área do Madeira. O comandante Celso navega pelo rio Madeira há 15 anos. E toda semana faz o trajeto, transportando passageiros de Nova Olinda do Norte até Manaus. Ele conta que o rio ainda vai sequer até início de novembro. Não está dando para viajar bem, está normal a viagem ainda, como diziam, não está dando fumaça, não está dando fumaça. Mas foi uma viagem calma ainda, tranquila. E acho que tem até final de novembro essa enchente ainda, essa seca, dizer. Quando o rio seca, os cardumes de peixes passam em frente à cidade. Para quem vive da pescaria, no tempo de vazante, é sinal de muita fartura. É sempre esse período da seca, né? Aparece muito peixe, toda a qualidade de peixe. Pacu, Curimatã, Matrinchã. Graças a Deus que o nosso município está farto nesse período. Você tem canoa e molhadeira que você pega em frente à cidade mesmo. Mesmo com a enorme quantidade de peixes nas feiras e bancas, o consumidor prefere ir comprar na beira do rio. O pescado fica mais barato. Bom para a população que aproveita para encher as sacolas. A gente daqui de Nova Olinda, somos abençoados por termos um rio farto, né? Graças a Deus. Todos, né? Aqueles que não têm um dinheirinho, né? Um trocado para comprar um peixe, podem vir aqui na beira e pegar, né? Graças a Deus. Deus nos abençoa com esse rio e com muito peixe. Graças a Deus. Os passageiros agora vão ter 30 segundos para passar pela catraca nos ônibus do transporte coletivo. As empresas instalaram temporizadores para evitar o desgaste de peças. Quem pegou o ônibus hoje percebeu a mudança. Agora, quem passa pela catraca precisa ser rápido. É melhor para o sistema do transporte, né? Que fica mais ágil. O sistema do validador foi programado da seguinte forma. A partir do momento que o passageiro passa o cartão, a catraca fica liberada durante 30 segundos. Se em 30 segundos o passageiro não passar, ela vai travar e ele precisa pagar outra passagem. Quem usa o cartão Passa Fácil não teve problema. Mas para quem usa dinheiro, a falta de troco atrapalha. Quando eu recebo, eu dou o troco, eu aperto o botão e em 30 segundos é liberado o sistema. Segundo o Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo, os cobradores foram orientados a dar o troco primeiro e só depois acionar o botão que libera a catraca. Alguns passageiros tiveram problemas devido a falta de troco. Aí fica com o nosso troco. Infelizmente está acontecendo isso. O novo sistema nas catracas é para agilizar o fluxo de passageiros dentro dos ônibus. E evitar que os veículos parem de rodar para reparos nas oficinas. Devido ao desgaste de uma peça chamada solenoide. Uma espécie de eletroíma das catracas, que costuma dar muito problema. Gente, antes nós tínhamos muito problema de recolhimento de frota porque queima o solenoide. Porque fica muito tempo aberto a catraca e ele aquece o solenoide e queima o solenoide. O Sinetran fez testes em duas empresas antes de expandir o novo sistema para todos os coletivos. Mais uma feira itinerante de artesanato chegou a Manaus. As peças vendidas lá vieram de mais de dez países e vários estados brasileiros. O evento é no centro de convenções Vasco Vasques. Culturas internacionais, nacionais e até da nossa região reunidas em um único lugar. Aqui tem de tudo para decoração, acessórios femininos e até bebidas do sul do país. É uma feira que temos no Brasil todo e essa feira vem divulgar e desenvolver o artesanato brasileiro e uma parte do estrangeiro. Neste estande existem peças de mais de oito países, como por exemplo, vasos do Vietnã, esculturas da Indonésia e até tapetes persas do Irã. O que tem mais saída são os tapetes. Os tapetes são o que? São tapetes milenares, que a pessoa são no preço ótimos e são tapetes que vão durar a eternidade. Então passa de geração por geração. Então sempre todas as pessoas querem um tapete desse, feito à mão, que é um tapete persa. Para quem gosta de acessórios femininos, também são muitas as opções. A guiana francesa oferece semijóias feitas com cerâmica, vidro e resina. Tem as bolsas bordadas e tecidas feitas na Guatemala pela família de Juan. Temos três tipos de gerações de produtos e fazemos tudo em casa. Tudo é feito por nós, na família. É tanta novidade que Dona Isa ouviu falar da feira e não perdeu tempo. Sou muito desse tipo de feira, porque tem coisas internacionais que você não tem a oportunidade de estar todo dia no exterior e compra. Eu vou muito a essas feiras quando estou em Brasília. São mais de dez países e estados brasileiros reunidos em uma única feira. O evento encerra neste domingo. A entrada custa seis reais. Idosos e estudantes pagam metade do valor. Crianças até dez anos não pagam. Vamos aproveitar aí que tem feriado essa semana, hoje por exemplo, e dá para ir lá fazer uma visita. O Boletim em Tempo Manhã termina aqui. Outras informações daqui a pouquinho às 10h50 ao vivo no programa agora. A gente se vê já já. Tchau. 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 Tchau.